Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é César Yukio e hoje eu estou aqui no YouTube da Loja Santo Antônio junto com a Calibô para te ensinar a fazer uma receita incrível, espetacular de uma cheesecake de chocolate. Mas não é qualquer cheesecake, não. É aquela estilo americana, bem alta, cheia de camada, com muito chocolate. Ficou com água na boca? Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e já dá um joinha, porque a gente merece, né? Vamos lá! Para começar, nossa cheesecake tem a base de chocolate. Então, na batedeira eu vou acrescentar a manteiga, o açúcar, o cacau em pó e os ovos. E bater tudo muito bem até ele ficar com uma textura de mousse. Com essa minha mousse pronta, eu vou colocar ela em uma forma de 20 cm de diâmetro, cobrir bem todo o fundo da forma e levar para assar no forno a 180 graus por mais ou menos 10 a 15 minutos. Enquanto a nossa base está assando, a hora de fazer o creme da cheesecake. Então, na batedeira, eu vou começar colocando o cream cheese. E é legal ele estar em temperatura ambiente, tá? Porque é muito mais fácil de bater e incorporar nos outros ingredientes também. E vou colocar o açúcar refinado. E deixar bater bem até ele ficar bem cremoso. Ficou bem cremoso, agora eu vou colocar os ovos, o creme de leite e a baunilha. E deixar bater bem, novamente, até ele ficar bem homogêneo. Por último, vou colocar agora o chocolate meio amargo derretido, tá? E esse chocolate eu estou usando o 811 da Kalebon, chocolate com 54% de cacau e a receita é uma das mais emblemáticas da nossa marca no mundo inteiro. Coloquei o chocolate, então deixa bater bem até ele ficar bem aerado, lembrando uma mousse também. E a nossa massa está pronta. Sobre a minha base já assada, vou colocar então toda essa mistura do cheesecake, espalhar bem, alisar por cima e levar para assar em banho-maria, num forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma hora. Dica de ouro, gente. Deu uma hora que ele assou, desliga o forno e deixa a cheesecake lá dentro por pelo menos mais uma hora, tá? Essa queda de temperatura gradual é muito importante para a cheesecake porque ela vai crescer e se ela tiver uma queda brusca de temperatura, ela vai murchar e não é o que a gente quer. Então se ela tiver caindo a temperatura pouco a pouco, ela vai ficando mais reta e muito mais bonita no final. Hora de fazer a mousse de chocolate que vai cobrir a nossa cheesecake. Então em uma panela eu vou colocar a glucose e o leite e vou levar os dois para ferver. Assim que ele ferveu, eu vou acrescentar então o chocolate amargo, o 70-30-38 da Kalebo, um chocolate 70% cacau, que vai ajudar a equilibrar o dulçor na nossa sobremesa. Misturei bem o chocolate e já tenho uma espécie de ganache já pronta. Vou deixar ela reservada e enquanto isso vou pegar o creme de leite fresco, colocar ele na batedeira e bater até ele ficar num ponto chamado picos moles, tá? Que ele parece um chantilly, só que ele ainda está meio molinho, ideal para a gente incorporar mais alguma coisa nele. Chegou nesse ponto, vou pegar minha ganache reservada que já está em temperatura ambiente e é muito importante, tá? Se ela estiver morna, ela vai derreter o creme de leite e eu não vou ter uma mousse. Vou colocar ela na batedeira e deixar bater bem até ela incorporar. Prontinho, nossa mousse já está pronta, dá até para comer ela assim mesmo. Com minha mousse já prontinha, vou espalhar ela sobre minha cheesecake já fria e levar para gelar para a gente poder desenformar a nossa cheesecake. E enquanto minha cheesecake está ali na geladeira esperando para ser desenformada, eu já vou deixar pronto o meu chantilly, tá? Eu vou fazer aqui um chantilly de verdade, tá? Ou seja, creme de leite fresco e açúcar que eu vou bater junto na batedeira, até ele ficar num ponto bem firme para poder trabalhar com o bico. Tudo pronto, agora é hora de decorar a nossa cheesecake. Então, vou desenformar a cheesecake, vou pegar um pouco do granulado, do split amargo da Calibô e vou passar por toda a lateral da cheesecake. Agora é hora do chantilly. Eu vou pegar aqui um bico serrilhado, vou colocar o chantilly dentro e vou então ir decorando toda a lateral desse meu bolo. E por último, e não menos importante, eu vou polvilhar mais um pouquinho do cacau em pó, plein à home, da Cacau Barry, que é o que vai dar então esse toque aveludado, lembrando até mesmo um veludo por cima para a gente finalizar a nossa cheesecake. Nossa cheesecake está prontinha e olha só como que ela fica. Gente, é de você babar na tela. Ela fica super bonita, com várias camadas, vários tons diferentes de chocolate. E, gente, só essa foto já vale um like aqui embaixo, hein? Se você não deu, já aproveita e dá agora, senão você vai esquecer. E terminamos nossa cheesecake de chocolate. Essa belezura de cheesecake super chocolatudo que eu tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, não se esqueçam então de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana a gente tem vídeo novo aqui e também seguir a gente nas redes sociais. Arroba lojasantoantônio, arroba Caleibô Brasil e arroba Cesar Yukio. Até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.